então pessoal quando você é depois que você instalou o fedora com em dual boot com outro sistema certo ele vai aparecer essa uma tela aqui que não tem acessibilidade nenhuma a tela do grupo certo ele tem algumas opções aqui a primeira opção é o fedora a segunda opção é o fedora em modo gráfico em modo é modo gráfico baixo assim desde lá é placas de vídeo mais antiga alguma coisa assim que a terceira opção aqui é o meu sistema é certo que já tinha instalado perdão que no meu caso aqui é o mundo certo então se eu der nessa terceira opção ele vai no caso ele tá na primeira lá que é o grupo né eu tô duas setas para baixo ele vai no caso é o fedora certo na primeira opção lá que é o fedora todos os atos para baixo ele vai aparecer o mundo ali ok não pressionou enter e ele vai iniciar no mundo aguardamos um instantinho e aqui eu vou digitar o texto de censor aqui eu vou digitar nós estamos no ubuntu 20.10 ok eu vou fazer aqui agora aí verão vou dar tecla super, vou digitar CONF de configurações, ok, vou dar duas letras qualquer que um ESC, ele foi no menu, e agora vou descer até sobre o menu, sobre, ok, vou dar um tab aqui, aqui, o Ubuntu 20.10, ok, estamos no Ubuntu 20.10, ok, vou reiniciar agora, certo, no caso aqui eu uso para reiniciar, que eu acho mais rápido, ALT F10, e digito REBOOT, um R-E-B-O-O-T, agora ele voltou para aquele menu, certo, beleza, então eu não vou dar nenhuma seta para baixo, vou deixar onde está, na primeira opção ali, que é a inicialização do Fedora. Bom, como essa é a inicialização daquela instalação que nós tínhamos feito no vídeo passado, certo, não tem nada configurado, ok, aqui, aqui na tela de login, eu vou dar um ALT Super S para, um ALT Super S para ativar o leitor de tela, vamos aqui, pressiono um ENTER, vou digitar a senha, ok, e ele vai iniciar no Fedora. você pode ver que não tem nada configurado, nem o leitor de tela está configurado, certo, vou pressionar a tecla Super, aí, vou digitar CONF de novo, de configurações, pressiono ENTER, dito duas letras qualquer, dou um ESP, ele vai para o menu da esquerda ali, que é a lista de opções, e eu vou até USER lá embaixo, com a seta abaixo. Pressiono ENTER, e vamos procurar lá, ok, Fedora, viu, estamos no Fedora, na instalação Fedora, beleza? Olá pessoal, tudo bem? Então continuando, continuando aqui a nossa série de três vídeos do instalando o Fedora com dual boot e partição manual, chegamos ao último vídeo que é o pós-instalação do Fedora, certo, aqui eu vou te mostrar algumas coisas que eu faço, ok, vendo também que o pós-instalação, configuração, uma coisa particular de cada um, certo, e eu estou demonstrando aqui o jeito que eu faço, mas você necessariamente não precisa seguir a mesma regra, só que tem algumas coisas aqui que tem que ser feita exatamente como está aqui, como eu vou demonstrar, certo, e outras principalmente na configuração do Kenome, não necessariamente precisa ser igual, certo, você quem decide as configurações que você quer, ok? Então, depois que você instalou o Fedora, e você chegou no desktop aqui, certo, depois que você passou lá por aquela tela lá de boas-vindas, em que você criou 100 usuários, você caiu no desktop, no ambiente de trabalho do Fedora. A primeira coisa que você tem que fazer, quando você inicia o Fedora, é fazer a atualização, isso é obrigatório, tá? Como é que funciona a atualização no Fedora? Ela é um pouco diferente do Ubuntu e seus derivados. No Ubuntu, quando você termina de instalar, ele aparece uma janelinha ali, uma mensagem dizendo que você precisa fazer a atualização, ok? No Fedora também aparece, dá para fazer por gráfico nos programas, dá, só que daí vai ser uma coisa tipo o Windows, assim você vai pedir para fazer a atualização, ele vai pedir para você reiniciar o computador, e vai fazer aquela atualização na hora da reinicialização. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo fazer via terminal, que eu acho muito rápido e mais eficiente, é bem facinho, e eu vou mostrar para vocês como é que faz. Abra o terminal, digita a tecla super, pressiona a tecla super, ele digita TR, pressiona o E, estamos no terminal. Então, o que você vai fazer? Você vai digitar sudo dnf, que é o comando para instalação de pacotes, o sistema de pacotes que o Fedora usa, o dnf, né? Por exemplo, o Debian, seus derivados e o Ubuntu, seus derivados, usam o apt. Se não me engano, acho que o Reborn e o Manjari, o Art, usam o Pac-Man, P-A-C-M-A-N, Pac-Man, como o joguinho lá da Atari, Pac-Man. E o Suzy, se não me engano, usa Yume, alguma coisa assim, certo? E o Fedora usa dnf, então vamos digitar dnf, dnf, espaço, update, espaço, menos if, menos if, não, menos y, e digite enter, ok? E aí ele vai pedir a sua senha, certo? Você digita a senha e manda fazer o update. Eu não vou fazer aqui, porque não vou digitar, não vou fazer, porque eu já fiz essa atualização, ok? Essa atualização vai demorar em torno de uns 10 a 15 minutos por aí, ok? Eu vou fechar essa janela do terminal, mas vocês não fecham de vocês. Vocês não fecham de vocês, porque vai estar fazendo o update aí, certo? Enquanto está fazendo o update, vocês abrem uma outra área de trabalho com o ctrl alt seta para baixo, deixa lá o update fazendo, que vai demorar em torno de uns 10 a 15 minutos, dependendo da velocidade da sua internet e do seu hardware, ok? Abra outra área de trabalho com o ctrl alt seta para baixo, ok? E vamos fazer a configuração do leitor de tela, enquanto ele está fazendo o update lá. Como é que nós fazemos a configuração? No Fedora, quando você inicia ele, eu não sei o porquê, ele não está abrindo o painel de configurações do Orca com insert barra de espaço, porque está desconfigurado lá nas configurações do Orca, ok? Então, o que nós vamos fazer? Alt F2, ok? E digite Orca espaço S. Lembrando que quando eu falo menos, eu me refiro ao if, é o traço, tá? Então, Orca espaço menos S. Ok? Ele vai abrir as configurações do leitor de tela, e daí nós vamos fazer aquelas configurações de praxe. Eu já tenho um vídeo no canal ensinando como fazer essas configurações. Mas, nós vamos fazer uma coisa diferente hoje, ok? Se, por exemplo, isso só vale para quem fez um dualboot, ok? Fez a instalação do Fedora em dualboot com uma outra distro Linux. Pode ser Teva, Manjaro, Xubuntu, Mate, Ubuntu, Linux Mint, qualquer um deles, ok? Vamos fechar esse painel de configurações do leitor de tela. Alt F2, ok? E vamos fazer a segunda coisa. Vamos abrir o gerenciador de arquivos. Janela. Tecla SuperDigit ARQ. E pressione a... Pasta pessoal control da esquerda. O que nós vamos fazer agora? Vamos com a seta abaixo até outros locais. Ali na lista de diretórios. Pressione a barra de espaço. Tem um tab para ir para o diretório. Lista com quatro itens. Computador 58, control da esquerda. Aqui nós temos alguns itens, certo? O computador ali se refere ao sistema de arquivos do Fedora. Volume de 52 GBP está 2. Ok, você vai achar um volume, no meu caso aqui é de 52 GBP, eu não sei de quanto que é o seu, que é a partição onde está instalado o primeiro Linux. No meu caso é a partição onde está instalado o Ubuntu, certo? Se você estiver usando o Linux Mint e o Shubuntu, é onde vai estar instalado o teu sistema anterior, ok? Nós vamos entrar, deu um enter aqui agora, vamos entrar nesse volume, ok? Entra, janela. Dialogo autentico. Ele vai pedir a sua senha, digite a sua senha daí, ok? CIDACULO NEGRO. CIDACULO NEGRO. CIDACULO NEGRO. CIDACULO NEGRO. Outros locais 4. Volume 50 e control da esquerda. Uma certa para a direita. OK. Dei mais uma certa para a direita. Essa pasta que nós queremos. Chegamos nessa pasta home, pressiono enter. Ó, essa daqui é a pasta local lá daquela instalação do Ubuntu que eu tinha, da minha instalação anterior. Vai ser a pasta local da sua instalação anterior também. Pode ser que distribuição para distribuição mude um pouquinho, mas geralmente é isso daí. Você tem que ter uma pasta home, você vai procurar dentro daquele volume lá, daquele HD, certo? Uma pasta home, e dentro dessa pasta home tem a pasta do seu usuário que você tinha naquela distribuição anterior, ok? Pressione o enter. Aqui nós vamos digitar CTRL-K para mostrar arquivos ocultos. Agora nós vamos procurar uma pasta chamada .local. Vai navegando com a seta para a direita até você achar a pasta .local. Essa pasta, pressiona enter. Deu uma certa para a direita, vai cair na pasta share. Enter para entrar. Ok. Agora você vai procurar a pasta Orca. Ok. Chegamos no Orca. Deu um CTRL-C para copiar essa pasta. Shift-Tab para voltar para a árvore de diretórios. Agora com a seta acima, vá até a pasta local de novo. Pasta pessoal. Pasta pessoal, perdão. Vá até a pasta pessoal. Pressione barra de espaço. Agora com a seta para a direita, você vai procurar novamente a pasta .local. Só que dessa vez é no seu sistema, no Fedora. No sistema que você está agora. Você vai procurar a pasta .local novamente. Aqui pressione enter. Certo para a direita. No share de novo, enter de volta. Agora que entramos na pasta share, você vai dar um CTRL-V para colar aquela pasta do Orca que a gente tinha copiado. Lembra? CTRL-V. CTRL-C para colar pasta diálogo. Conteúdo para o lado da área de transferência. Selecionar o CTRL-C. Agora D-Tab até... Pera aí que eu não me lembro agora. CTRL-Tab, texto Tab, restaurar o Tab. Aplicada esta ação para todos os arquivos e pastas. Caixa de seleção CTRL-C. Nessa opção aqui, você vai dar uma barra de espaço para selecionar essa caixa. Agora você vai dar Tab até mesclar arquivos de novo. CTRL-C. Mesclar o botão de abertar. Pressione o Enter. Conflito de arco que o diálogo substituir CTRL-C da esquerda. Agora você vai dar Tab até aplicar essas ações e dar uma barra de espaço para marcar novamente. Tab, texto Tab, resta Tab. Aplicada esta ação para todos os arquivos e pastas. Contro da esquerda. Barra de espaço. Espaço. Contro da esquerda. Agora vai com o Tab até substituir novamente. Tab, cancel Tab, substituir botar Enter. Chame 4. Visando contempo do painel. Contempo sete itens. Visando ícoles. Há de capaça. Pronto. O nosso Orca já está todo configurado. A gente pegou a configuração da distribuição anterior que a gente já tinha, que já estava toda pronta a configuração. E jogou para essa distribuição que nós instalamos agora. Entendeu? Então o que você pode fazer? Você pode ir até da sua distribuição que você estiver usando, sua distribuição favorita. Ir até a pasta pessoal, certo? Dar um Ctrl H para mostrar os arquivos ocultos. Vai procurar pela pasta .local, pasta share e vai procurar pela pasta Orca. E você pode copiar essa pasta, guardar na nuvem, guardar no pendrive, no seu HD externo. Que hora que você precisar formatar o seu sistema de volta, reinstalar por qualquer motivo, você não precisa perder tempo fazendo todas aquelas configurações do Orca novamente. É só pegar essa pasta e jogar lá para aquele local de novo. Vou dar Ctrl H aqui para ocultar novamente, certo? E está configurado. Deixa eu aumentar o volume aqui um pouquinho. Está baixo. Beleza. Ok. Agora vamos para a configuração do Gnome. Digite a tecla Super. Digite C-O-N-F. C-O-N-F. Ok. De configurações e pressione Enter. As configurações do Gnome funcionam da seguinte maneira. Do lado esquerdo nós temos a lista de configurações, uma lista, certo? E do lado direito as configurações, ok? Então nós navegamos com a seta para cima ou para baixo naquela lista. Pressiona Enter na opção que a gente quer entrar e daí vai com o Tab para configurar, certo? Terminando a configuração, você dá um Alt e seta para a esquerda para voltar para aquela lista de opções novamente. Quando você inicia, você não consegue mexer nessa lista da esquerda. O que você tem que fazer? Digita duas vezes qualquer letra. Se ele falou lista com 25 itens rede, ele já está na lista da esquerda. Agora é só você navegar com a seta para baixo, certo? Eu já fiz as configurações aqui, só vou demonstrar para vocês o que eu fiz. Por exemplo, o Bluetooth geralmente eu deixo, pressiono Enter, chega no item, pressiono Enter. O Bluetooth geralmente eu deixo desabilitado, certo? Porque eu tenho um PC, não uso. Se você tem notebook e não usa o Bluetooth, você pode desabilitar também, ok? Para economizar um pouco mais de desempenho do seu computador, do seu notebook. Como que você faz? Geralmente você deve ter configurado lá ou ler o objeto sobre o mouse, entende? Então ele tem um botãozinho para pressionar ali na barra de títulos, perto do canto superior direito. E você vai com o mouse até você ouvir, certo? Você vai com a seta do mouse até você ouvir ali o botão pressionado. Aí você dá um clique para desabilitar aquele botão, desligar aquele botão. E daí vai estar desligado o Bluetooth, ok? Damos auto seta para a esquerda. Ele sempre vai voltar em rede lá, ok? Plano de fundo, denomation. Notificações, ok? Em notificações aqui, nós temos algumas opções. Esse eu deixo como está. Esse eu desabilito, certo? Só dar uma barra de espaço e desabilitar. Aqui nós temos uma lista com 13 itens, certo? E temos algumas opções aqui que não faz sentido. Por exemplo, aqui que eu quero notificação de analisador disco toda hora. Por que que eu quero notificações do rating box, isso aqui, ok? Mesmo porque eu nem uso o rating box. Então, o que que você faz? Essa lista funciona da seguinte maneira. Você chegou num item, você pressiona o Enter. Aí ele vai abrindo uma janela, você dá uma seta para a direita. O meu já está desabilitado, ok? Aí o que que você vai fazer? Você vai dar uma barra de espaço, certo? Para desabilitar. Daí você dá um ESC para fechar a janela. Vai para outro item com seta abaixo. Mesma coisa, pressiona o Enter. Dá uma seta para a direita. Barra de espaço para desabilitar e dá um ESC. Os arquivos eu deixo habilitado, porque daí ele dá as notificações quando você terminou uma cópia ou qualquer outra coisa, ou quando você espetou um pendrive, alguma coisa ali, ok? Na realidade, aqui eu só deixo habilitado os arquivos, data e hora e energia. O resto eu desabilito tudo, ok? Aí vocês que vão navegando na lista e verem o que vocês pretendem desabilitar, ok? Pesquisa, eu desabilito todas as pesquisas. Mesma coisa, tem um botão ali, certo? Na barra de títulos da janela. Próximo ao canto superior direito, ok? E... Próximo ao canto superior direito. Vai com o mouse lá, até ouvir o botão pressionado. E dá um clique para desabilitar, ok? Por que eu desabilito pesquisas? Quando você vai, você pressiona a tecla super e você vai pesquisar ali, por exemplo, por algum programa, alguma coisa ali, certo? Ele vai te dar uma lista imensa ali sobre arquivos, programas referentes àquele, procurar na internet. E consome muito desempenho do equipamento. Então eu deixo desabilitado. Daí a pesquisa torna-se mais dinâmica. Se eu procuro por terminal, ele aparece só o terminal ali, ponto final. Continuamos para baixo. Aplicativos não mexem. Privacidade. Aqui tem vários itens. Tem câmera e microfone. Você pode estar desabilitando com um botãozinho na barra de títulos, próximo do canto superior ali, mesma coisa. Se você procura o notebook, ok? Webcam. Você pode desabilitar isso daqui, porque não tem o risco de alguém usar a sua câmera remotamente, ok? Microfone. Microfone, mesma coisa. O Thunderbolt é aquela tecnologia de vídeo. Aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu deixo o histórico pressionado, certo? Habilitado. Limpar o histórico, certo? Dei dois tabs até a duração do histórico, ok? Dá uma seta para a direita e daí ali com a seta para cima ou para baixo, você determina o tempo da duração do histórico, ok? Limpar o histórico, lista com três itens. Esvaziar o conteúdo da lixeira automaticamente. Botar de carteira não se adicionar. Esvaziar o conteúdo da lixeira automaticamente. Quando você manda o item para a lixeira, ele já esvazia automaticamente. Eu não aconselho a habilitar isso aqui, porque é o seguinte. Se você, por um acaso, jogar algum arquivo para a lixeira e se arrependeu, uai, eu preciso daquele arquivo de volta, você não vai ter como recuperar, ok? Então, deixa você se habilitar. Esse aqui eu habilito, certo? Dá uma seta para a direita e habilita o botão, ok? Dá mais um tab. Dá uma seta para a direita e daí com a seta para cima ou para baixo, você procura ali o período, você define ali o período de exclusão de arquivos temporários. Eu deixo em dois dias, aí vocês quem sabem. Out set para a esquerda. Tela de bloqueio, tá? Dá um enter, tab. Dá uma seta para a direita e com a seta para cima ou para baixo, você define o tempo para desligar o monitor, ok? Eu deixo em 15 minutos. Dá uma seta para a direita. Esse é o desabilito, certo? Não gosto do bloqueio automático, ok? Também desabilito, ok? E aqui nós terminamos. Dá... Dá a auto seta para a esquerda novamente. Agora ele voltou em pesquisa, ok? Continuamos com a seta abaixo. A contas online, a gente já configurou, por exemplo, eu tenho a conta Google, a gente já fez a configuração lá na instalação, ok? Mas se você não fez, você entra aqui para fazer a configuração, daí, ok? Não precisa mexer. Também não. Energia, eu configuro duas coisas só. Bom, apagar a tela aqui, que é o desligar o monitor, já está habilitado, certo? Suspensão automática. Suspensão automática aqui, eu... Suspensão automática. Diálogo. Quanto, se ovo botante... Dou um Enter, eu habilito ali, com a barra de espaço, a suspensão automática, certo? E defino o tempo para ele suspender automaticamente o meu computador. Eu coloco 30 minutos com a seta para cima ou para baixo. Aí vocês definem o tempo que vocês querem para ele suspender, ok? Feito isso, só dá um ESC. Toma a seta para a direita e dei seta para cima ou para baixo, eu deixo em nada, certo? O botãozinho ali para... Principalmente quem tem notebook, está mexendo ali e... Geralmente o botão fica próximo do teclado e você acaba esbarrando no botão ali de desligar, ok? Eu deixo desabilitado, certo? Alt seta para a esquerda. Pesquisa, aplicativo, repasse, cantação, compartilho, violação, energia, telas. Telas aqui... A única coisa que eu configuro aqui... Lá no centro aqui da barra de títulos tem uma opção chamada luz noturna. Se você tiver com ler o objeto sobre o mouse, ele vai ler ali para você. Você dá um clique e daí você... Dá tab. Ok. Quando ele disser botão de alternância, no teu vai estar não pressionado, ok? Você vai pressionar que é para a luz noturna, ok? O que é a luz noturna? É aquele filtro de luz azul. Para nós que somos baixa visão é muito importante isso, principalmente à noite, porque não agride muito nossos olhos. O tempo da luz noturna, certo? Eu dei dois tabs agora. Eu deixo do pôr do sol ao nascer do sol, ok? Porque eu uso mais à noite. Então, beleza. Alt seta para a esquerda novamente. O mouse e touchpad. Para quem tem... Eu não vou nem entrar porque eu uso desktop, então não vai mostrar para mim. Mas para quem tem notebook, o clicar ou tocar para clicar, ele vem desabilitado. Então, o que você vai ter que fazer? Você dá uma enter aqui nessa opção, vai com o tab até você achar a opção toque para clicar. Tocar para clicar. Dá uma seta para a direita e habilita com a barra de espaço, senão não vai funcionar o toque ali do... O toque para clicar ali no touch do seu notebook, ok? Alt seta para a esquerda novamente. Atalhos de teclado. Atalhos de teclado. Atalhos de teclado, eu já tenho um vídeo aí na internet, no meu canal também, explicando como criar uns atalhos aqui no... No Fedora, ok? No Fedora não. No Genome. Certo, atalhos no Genome. Pode ser no Ubuntu, no Fedora. Qualquer distribuição que esteja usando o ambiente que nome chama, ok? Impressoras eu não mexo, porque não tem impressora. Também não mexo. Também não mexo. Também não. Acessibilidade. A única coisa que eu configuro aqui na acessibilidade é o tamanho do cursor. Aí temos opções aqui, você vai indo com a seta para a direita ou para a esquerda. Quando chegar em uma opção, você pressiona o Enter e vê o tamanho do cursor. Para quem é baixa visão, certo? Galera da baixa aí, visão. Então, você vê ali o tamanho que você quer do cursor. Eu deixo no antepenúltimo, que eu acho melhor para mim, ok? E aqui nós terminamos. Pode fechar, ok? Com Alt F4. Agora, vamos para uma configuração muito importante. Abra o Programas. P-R-O. P-R-O. Programas. Pressione Enter. P-R-O. Agora aqui, você vai digitar a seguinte coisa para pesquisar. Você vai pesquisar para a seguinte coisa. Você vai digitar T-W-E-A. Ok? T-W-E-A. T-W-E-A. O que nós vamos procurar aqui? Nós vamos procurar o Gnome Twictube, que está no programa, com o nome de Ajustes. Então, seta para baixo até Ajustes. 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 Configurações avançadas do Gnome 3. Ok? Pressiona barra de espaço. E daí, você dá um Tab até instalar. Aqui no meu, está como executar, porque ele já está instalado. Manda instalar ele aí, rapidinho. Terminou de instalar. Fecha o Programas. Opa! Fecha o Programas com Ajustes F4. Pressiona a tecla Super. E digita AJ1. Beleza. Então, Ajustes. Se aparecer ali, ajuda no lugar do Ajustes, você dá uma seta para a direita e para a esquerda até chegar a Ajustes. E pressiona o Enter. Então, é o seguinte, aqui nós temos uma lista de opções na parte esquerda e na parte direita as configurações, ok? A primeira aqui é geral. Se você der, aqui funciona do seguinte jeito. Na lista da esquerda, você navega com a seta para cima e para baixo. Para entrar nas configurações, você não precisa apertar Tab nem Enter. É só pressionar a seta para a direita. Animações, certo? Se você tem uma maquininha modesta, você desabilita as animações, ok? Só dá mais uma seta para a direita e apertar a barra de espaço. Se você quiser, se você usa o notebook monitor externo, é bom você desabilitar isso aqui, ok? Não aconselho, ok? Deixa do jeito que está ali, desabilitado, do mesmo jeito. Pode danificar a sua saída de som. Pressiona a seta para a esquerda de novo para ir para a lista. Aparência, seta para a direita. Temas. Uma seta para baixo. Uma seta para a direita. No teu vai estar a Duaita padrão. Você pode dar um Enter aqui, né? E mudar para a Duaita Dark. Tem algumas outras configurações aqui. Ok? Eu deixo no Aduaita Dark porque é aquele tema escuro. Bem legal, ok? Dá uma seta para a direita. O Aparência, seta para a direita. Aqui para baixo nós temos cursor e ícones. Deixa do jeito que está. Não mexe em nada aqui. Mais tarde eu pretendo fazer um vídeo mostrando como instalar temas e ícones. Ok? E vamos dar uma seta para a esquerda novamente. Aqui não mexe, não tem nada. Não mexe também. Também não. Aqui no Espaço de Trabalho, ele vem configurado o Espaço de Trabalho Dinâmico. Eu vou deixar o Espaço de Trabalho Estático. Dá uma seta para a direita. Agora você vai navegar com o TAP. Agora aqui você vai pressionar o Enter. Ok? Ele não vai falar nada, mas vai marcar ali. Por padrão, ele vem com quatro espaços de trabalho, certo? Configurado já com quatro áreas de trabalho virtual. Se você quiser, você pode configurar mais ou menos, só dar um TAB. Ok? Aí você, com a seta para cima ou para baixo, ou para o lado, você define qual é o número de áreas de trabalho que você quer. Ok? TAB novamente. Agora você dá a seta para a esquerda. Vamos com a seta para baixo. Extensões aqui. Tem duas extensões que vem habilitado ali, que é o Desktop Icons e o Background Overlay. Eu desabilito esses dois, ok? Porque para mim, eu não uso, deixo desabilitar. Aqui nós terminamos também. Pode fechar com Alt F4. Agora, é o seguinte, no Fedora, os repositórios de terceiros, aqueles que a gente instala codecs e outras coisas, certo? E vários outros programas, ele não vem habilitado por padrão no Fedora, igual no Ubuntu, seus derivados. O que nós temos que fazer? Nós temos que instalar os repositórios de terceiro. Vamos, 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 vamos fazer isso. Tecla Super. GIT FIR de Firefox. E pressionante. Pressione o Enter, ok? Vou pressionar a tecla 3 do alfanumérica, é o primeiro link ali. Esse mesmo. Pressiono o Enter. Aqui, quando ele entra na página, ele fica em modo de foco. Aí nós temos que, o que nós temos que fazer? É entrar em modo de navegação. Faça isso com a tecla modificadora mais o A, ok? No meu, a tecla modificadora está definida para o Insert. Se você está com o Caps Luca, qualquer outra coisa, você... Qualquer outra tecla, você pressiona ela mais o A. Para definir a tecla de modificadora no Orca, você vai nas configurações, vai na aba Atalhos. E daí, ali, você tem uma opção para você definir a tecla modificadora. O meu está como Insert, vou dar o Insert A. Agora você vai navegar com a tecla K, do teclado, até a opção Configuration. Pressiona o Enter. Aí ele vai estar em modo de foco novamente, você pressiona, está com a modificadora mais A para ir para a navegação. Agora você vai navegar com a tecla K, até você ouvir a palavra RPM Fusion Free for Fedora 33, ok? Tá, chegou aqui, você pressiona o Enter. Ele vai dar uma notificação aqui do Firefox, se você quer abrir ou salvar, deixa como está, só pressiona Enter. Aí ele vai abrir a janela de programas para instalação. Então, se ele não abrir, dá um Alt Tab, ok? Aqui ele vai abrir o programas, ok? Com a opção para você instalar. Você vai dar um Tab até instalar, certo? Pressiona o Enter, vai pedir a sua senha, você digita a senha e você aguarda o final da instalação, ok? O meu já está instalado. Fechei ali, ok? Agora você vai continuar navegando no Firefox com a letra K, até você ouvir RPM Fusion Non Free for Fedora 33, ok? Ok, mesma coisa, pressiona o Enter. Aparece a notificação do Firefox, pressiona Enter novamente. Aqui, pronto, instalamos os repositórios adicionais do Fedora, ok? Pode fechar o Firefox, beleza? Agora nós vamos no programas de volta. Digita a tecla Super e programas. Beleza. Aqui que nós vamos procurar. Nós vamos com o Tab até uma opção chamada Complementos. Ele fica quase no final da lista lá. Eu já tentei procurar uma maneira mais fácil de ir até lá, mas não consegui. Tem que ser no Tab mesmo, tabulando lá até Complementos, ok? Descubar, botan, esclubar, botan, instalar, botan, atualizações, botan, menu, botan, alterna, política, divisa, agilita, botan, botan, digital, anotemi, botan, próxima, botan, tab, report, esclare, crédito, digitaliz, botan, mamas, instalar, gerar, botan, shooter, botan, beber, afim, botan, mais, botan, de red, som, user, botan, oze, barbem, botan, erafi, ter, botan, xerati, instalar, grid, box, instalar, nome, música, botan, mais, botan, tremolo, botan, de level, botan, aqui, Complementos, pressiono Enter, ok, aqui nós temos três listas, codecs, fontes e fontes de entrada, ok? Certo? Agora o que você vai fazer? Você vai navegar com a tecla Tab, aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer ali, se o codec já está instalado, ele vai dizer instalado, se o codec não está instalado, ele vai dizer botão de apertar, se ele disser botão de apertar, aí você pressiona o Enter, ok, e daí ele vai abrir a instalação do codec aqui, você pressiona Tab até instalar, certo? E daí ele vai começar a fazer a instalação do codec, aí depois que eu vou terminar de fazer a instalação do codec, dá um Alt seta para direita, aliás, Alt seta para esquerda, perdão, ele vai voltar naquela lista de codecs, e você vai navegando com o Tab ali, procurando todos os codecs, instalando eles, ok? E daí nós terminamos de instalar todos os codecs aqui, certo? Aqui em fontes, nós temos várias fontes aqui, vamos dar um Enter aqui em fontes, peraí, olha essa, é um espaço, dá um Enter, ok? E aqui você tem várias fontes que você pode estar instalando, ok? Então, tem uma infinidade de fontes aqui que você pode estar instalando, para instalar a mesma coisa, pressiona o Enter, certo? Vai com o Tab até instalar, pressiona o Enter novamente, e pronto, você instala as fontes, ok? Um Alt seta para esquerda, para voltar para lá de novo, ok? Tá, terminado isso, você instalou todos os codecs lá, ok? Depois que você instalou todos os codecs, para você ver se você quer instalar alguma fonte agora ou não, você pode fechar o Programas, ok? Vou pressionar a tecla Super, ok? Aqui, vou pressionar a tecla Ctrl Alt Tab, Alt Ctrl Tab, até Dash, até Dash, aqui nós temos vários itens aqui já no nosso Favoritos, ok? Então, algumas coisas aqui eu tiro, eu tiro o Calendário, é só você pressionar a tecla de Aplicações, ok? E daí você ir até Remover Favoritos, ok? Então, eu tiro aqui Calendário, eu tiro o Itenbox, fotos também tiro, só deixo Arquivos, Programas e o Firefox aqui, ok? Bom, terminamos as configurações, pessoal, perdão, se você deixou lá ainda aberto o terminal lá atualizando, já deve ter atualizado, já pode fechar, ok? Aí, depois que você atualizou e fez todas as configurações, reinicie o computador só para desencargo de consciência, porque na realidade não precisa de reiniciar, mas você pode reiniciar só para desencargo de consciência, ok? É, é, o que eu ia dizer? Ah, sim, então, terminamos aqui, essas são as configurações que eu faço, o meu pós-instalação do Fedora, ok? É, você que escolhe as configurações que você quer fazer, isso é a gosto do cliente, é, e é isso aí, pessoal, espero que tenha ajudado, certo? Essa, essa série da instalação do Ubuntu, com, do Ubuntu, não, perdão, instalação do Fedora em Dualboot, com o Ubuntu que eu fiz, mas poderia ter sido outra distribuição qualquer, poderia ter sido até com o Windows, ok? É, a forma do particionamento lá, que eu fiz com uma distribuição, pode, é a mesma, é a mesma se você estiver instalando em Dualboot com o Windows também, só a forma de redimensionamento do HD no Windows, que eu acho que é um pouco diferente, ok? Aí vocês podem procurar um videozinho no YouTube, aí, como redimensionar o HD no, 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 no Windows, e, a, instalação é a mesma, tanto para o Windows, como em Dualboot com o Windows, como em Dualboot com uma outra distribuição qualquer, beleza? Espero que tenha ajudado vocês, ok? É, fico muito feliz por estar de volta com o canal novamente, ok? E nesse 2021 aqui vamos ter mais vídeos, ok? E vamos seguindo em frente, beleza? Muito obrigado pessoal até agora, é, fiquem todos com Deus e até a próxima, beleza? Fui! Fui!